Oi, neguinhas! Tudo bem? Deixa eu tirar da toalha daqui. Eu fui tomar banho e eu ia lavar o cabelo já, aí eu resolvi ligar a câmera pra, enquanto finaliza o cabelo, conversar com vocês sobre, sei lá, quaisquer assuntos, assim... Eu nem sei o que eu vou falar nesse vídeo, nem sei o que vai acontecer, mas eu já tô te agradecendo por ficar até o final, porque eu sinto que vai ser muito bom. Se você gosta desse vídeo, que pode até se tornar um quadro no canal, né? Finaliza e fala. Nossa, minha cabeça. Ui, já tá doendo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Au! Ó, gente, vou passar um óleo no cabelo, que ele é de proteção térmica. Eu gosto de usar difusor, né, tá? Vocês sabem. Ah, outra... Ai, passei muito. Outra coisa, nos últimos vídeos que vocês viram aí, meu cabelo estava mais clarinho, né? Vocês estão vendo como ele tá escuro? Lembra que eu falei? Ah, eu não sei se ele desbotar muito, eu vou escurecer. Lembra que eu falei? E eu fiquei nessa neura. Ai, tá clareando. Aí voltei naquele mesmo ciclo. Ai, Deus falou assim... Falei, escuro? Escuro é escuro. E aí, do nada, gente, nem é... Eu nem tinha marcado salão, nem nada. E aí, do nada, eu mandei mensagem pro... pro Dani. E falei, né? Ah, vamos marcar e tal. E ele falou assim, você consegue vir hoje? Era 9 horas da manhã. Ele falou, você consegue vir hoje às 11? Então era pra ser, né? Não tinha nem combinado, nem nada. Na mesma hora que Deus falou, eu falei escuro. Escuro é escuro. Pra quem não tá entendendo nada, nossa, mas o que Deus tem a ver com o cabelo? Agora, vocês crentes, vocês religiosos, são muito religiosos. Você espiritualiza tudo. Vou deixar o vídeo aqui, eu contando o meu testemunho, que Deus falou comigo por causa do meu cabelo. E às vezes as pessoas de fora acham que, nossa, nada a ver, mas coisas que Deus trata em você tão no íntimo, né? Tudo tem porquê. Se Deus tá te pedindo pra fazer algo, se Deus tá te falando, olha, obedeça nesse aspecto, olha, você tá parecendo isso, você não é isso, ouça e faça. Porque pra todas as pessoas pode não fazer sentido, mas pra Deus faz todo sentido. O que ele tá falando pra você, ele sabe o motivo. Então vai lá e obedeça. Vou repartir aqui, pra começar a dar a muca. Então, aí, o que aconteceu que chegando lá, eu encontrei pessoas que era pra eu encontrar, falei com pessoas que era pra eu falar. A minha visita lá foi confirmação pra algumas pessoas, lá no salão, tá, que eu tô falando. Real. Então, assim, Deus falou um negócio pra você, mas é que a gente tem máscara perguntando, mas por quê? Não pergunta por quê, vai lá e faz. Eu vou usar esse creme aqui, ó, em homenagem à minha época de grávida da Manu, que meu cabelo tava bem pretinho, ó. Que lindo que ele era. E eu... Que lindo que ele era. E eu só usava esse creme aqui. Então eu vou usar ele. Ele é da Love Beauty and Planet. Ele tem cheiro de rosa, ele é vegano, ele é meio grossinho, sabe? Ele é maravilhoso, o cheiro, tipo, fica muito no cabelo. E é isso. Deixa eu tirar um pouquinho. Eu gosto de tirar um pouquinho d'água do meu cabelo, porque eu tava finalizando como as outras pessoas estavam falando que era bom. Só que no meu cabelo não funciona esse bom. E aí eu voltei a finalizar do jeito que eu gosto. Como as pessoas falam que é bom, ah, eu finalizei ele bem molhado. Não, gente, meu cabelo ele fica bem mais bonito quando eu finalizei ele úmido. Então, assim, as particularidades de cada pessoa, né? Você pode ouvir a opinião de certas pessoas, mas você sabe o que é bom pra você, né? E aí, vamos fazer aqui o... Ai, gente, aí... É... Vocês já perceberam que isso aqui é só um pretexto pra falar com vocês de Deus, né? Mas fica. Você entrou nesse vídeo e era aqui pra você assistir. Era pra você ouvir o que eu tenho pra dizer. Eu não, né? Já entreguei a boca. Gente, vocês acreditam que eu tava lá no salão, né? Com uma pessoa fazendo um procedimento em mim. E aí, do nada, Deus falou... A pessoa tava conversando comigo, falando. Do nada, Deus falou assim, levanta e eu era por ela. E eu tô nessa fase de começo de intimidade. De voltar à intimidade. Além de voltar, né? Porque eu já fui da igreja sair. Mas viver o novo. Porque Deus fala que a gente, ele não quer voltar a fazer de novo o que a gente já viveu. Ele quer que a gente viva coisas novas. Ele quer dar pra gente algo novo. Que a gente experimente experiências, né? Que a gente tenha experiências com ele nunca vividas. Que a gente experimente coisas que ele tem pra nos dar que a gente nem sonha. Então... Eu tô nesse processo de... Peraí. Quando Deus tá falando, ele tá falando mesmo. É ele que tá falando a coisa na minha cabeça. E aí, quando ele fala, às vezes, eu falo assim... Ah, não é possível. Eu... Eu... Eu sou muito sincera com ele. Eu sou muito sincera comigo. Eu sou muito sincera com as pessoas. Às vezes, quando ele fala pro... Principalmente pra eu orar por alguém. Ou fazer algo. Ou falar algo. Eu fico me questionando. Fico pensando... Mas por que que eu tenho que falar? Não por... Pela pessoa, ela não merece. Não, por mim mesma. Por que que eu vou falar alguma coisa? Tá entendendo? Que que... Eu sou digna de entregar algo de Deus pra essa pessoa? Que que eu sou digna de orar por essa pessoa? Tipo, o que que eu vou falar? Eu vou pôr a mão na cabeça dela? Eu vou abraçar ela? E eu vou falar o quê? Eu acho isso tão sério, sabe? Eu tenho tão temor, assim, de falar coisas que não é o que Deus quer. E falar, sei lá, do meu coração e a pessoa achar que é Deus. Porque isso é muito sério. Então, eu fico falando, ah, né? Ah, Deus. É pro senhor mesmo que tá falando. E aí, ele levanta agora e ora por ela. E adivinha? Eu não levantei. Eu não orei. Muito pelo contrário. Quando ela acabou, eu levantei e fui embora. Ou seja, eu não obedeci. E quando eu cheguei em casa, me deu uma dor tão grande. Sabe quando você começa a ter empatia por uma pessoa? Você começa a sentir a dor dela e eu nem sei do que ela tá passando. Eu nem sei porque que Deus mandou orar. Eu nem sei o que ele ia falar através de mim. O que eu ia falar pra ela. Eu não sei. Mas me deu uma dor no coração, assim, um aperto, uma angústia. Porque eu quase voltei lá só pra orar. Eu só não voltei porque não deu mesmo. Mas eu sei que quando eu encontrar com ela, é isso que eu tenho que fazer. Isso foi uma marca pra mim, né? É um aprendizado. Essa coisa de não se sentir digna também de orar. Porque eu me conheço, eu sei dos meus pecados. Eu sei do velho eu que grita aqui dentro, todo dia. Falando que eu não vou conseguir. Que eu vou ser sempre a mesma. A gente sabe. Tem coisas que você não conta pra ninguém. As coisas que você pensa, as coisas que você sente. Você não conta pra ninguém. Mas você sabe. E você sabe que Deus sabe. E aí isso pode acabar sendo uma trava pra você evoluir. Porque o inimigo também sabe. E aí ele fica apontando dentro da tua cara. Falando assim, você não vai conseguir. Porque ele não conseguiu. Ele não é filho. E aí eu fico nesse processo de achar que eu sou muito pecadora. Pra que eu... É uma briga constante, assim, espiritual. Entre o meu eu e o novo e o antigo. E eles ficam brigando. Parece quase louco o que eu tô falando aqui. Mas eu sei que pra você tá fazendo sentido. A sua... O seu espírito tá captando a mensagem. Eu tenho certeza. E aí eu fico nessa. E... Já recebi muitos sinais. Deus já falou através de várias pessoas. O que é pra eu fazer. Qual é a minha missão. Não sei o que. E... Só que eu andava muito no raso, gente. Eu ainda tava no raso. Há umas semanas atrás. Por quê? Medo. Medo de... Não ser mais eu. Medo de não viver. Do jeito que eu quero. Medo de não conseguir. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo do que vão me julgar. Medo do que vão me apontar. Mas você era assim. Você nunca vai mudar. Ai, mas você... Sabe quando a pessoa te olha e te... E te despreza. Só com a olhar, assim, tipo... Quem é você pra falar, né? Quem é você pra tá assim agora? Eu te conheço e sei a sua história. Isso são falas que o próprio Satanás diz pra nós. E muitas vezes através de outras pessoas. E esse é o medo de você não... Orgulhar no que Deus quer. E você andar só no raso. Medo de você perder o controle. A gente quer controlar tudo. Essa é a verdade. A gente quer controlar tudo na nossa vida. A gente acha que tudo tá na palma da nossa mão. A gente tem aprendido também, né? Ao longo dos anos que a gente pode tudo. Que o nosso corpo é o nosso. E a gente faz o que a gente quiser com ele. Que a gente é forte. Que a gente não precisa ser cuidada. Que a gente não precisa de ninguém. A gente vai lá e faz. E a gente sabe que... A gente vai lá e faz, realmente. Mas ninguém vê o que tá aí dentro do seu coração. Aí dentro da sua cabeça. O peso que tem aí por você bater no peito. E falar que faz e acontece. Que não precisa de ninguém. Que não precisa de cuidado. Inclusive de Deus. E você não quer se entregar totalmente pra ele. Por medo de perder o controle da sua vida. Porque você passou muito tempo vivendo sozinha. Você passou muito tempo lutando sozinha. Com as suas batalhas. Que eu não sei quais são. Muito tempo acreditando no que as pessoas dizem. Que você é guerreira. E aí às vezes eu acho que a gente não precisa ser cuidada por ninguém. Isso é uma mentira. Você conhece teu pai? E aí eu nesse raso não queria perder o controle. Deus falou muito seriamente comigo. Através de uma amiga minha. Eu via nos olhos dela. Que não era ela. Ela veio falar comigo. Eu falei pronto. E eu levo as coisas na brincadeira. Não é que é na brincadeira. É que eu olho pra aquilo. Tipo, quando eu tô numa situação meio desafiadora. O meu temperamento. O meu comportamento. A minha forma de reagir. É rindo. Mas é rindo de nervoso. Não é rindo de deboche. E aí ela falando. Tipo, Deus falando através dela. E eu rindo. Mas eu não tava debochando. Eu tava rindo. Tipo, cara, eu sei o que eu tenho que fazer. E realmente, você tá certa. Eu sei, cara. E que nervoso, né? E aí o rosto dela começou a se transformar. O olhar dela. O parecer que tinha fogo. Era muito forte. E eu comecei a ter temor. Não dela. Mas dele. Eu sabia quem era. Eu sabia que não era ela falando comigo. Eu sabia quem era. Então eu comecei a ter temor. Comecei a chorar muito. E ele me disse. Mergulha na palavra. Ele me disse várias coisas. Várias. Mesmo. Bem últimas. Mas o que eu posso compartilhar com vocês. O que ele disse é. Mergulha na palavra. O que é isso? Dai. Lê a bíblia. Como você pode falar de uma pessoa. Como você pode amar uma pessoa. Como você pode. Se deixar ser. Cuidado pela pessoa. Deixar a pessoa comandar a sua vida. Se você não conhece ela. Você vai dar sua vida na mão de um completo desconhecido. Que você não sabe. O que ele sente. Você não sabe. O que ele pensa sobre você. Você não sabe. O que ele pensa sobre o mundo. Você não sabe. Quais são os objetivos dessa pessoa. Você não sabe. Quantas coisas essa pessoa fez no passado. E o que essa pessoa quer fazer no futuro. Qual que é o plano dessa pessoa. Você não sabe. Aí você vai deixar a sua vida na mão dessa pessoa. Pra ela governar. Você vai deixar seus sonhos na mão. Seus sonhos na mão dessa pessoa. Pra ela realizar. Pra ela te ajudar a realizar. Eu acho que não. Então como você espera que Deus faça tudo isso por você. Se você não conhece ele. Então como você faria com Deus. Tudo isso. Se você não conhece. A gente só ouve falar. Ai Deus fez isso. Lá na Arca de Noé. Deus fez isso com Moisés. Deus fez isso. Com Abraão. Jacó. Com Isaac. Deus fez isso com a minha tia. Ai pastor. Contou uma experiência. A gente vive de experiências dos outros. A gente vive de. Pequenas. Pequenos momentos com Deus. E a gente. É tão. A gente é tão. Como eu posso dizer. Meu Deus. Não é miserável. A gente é tão. De pouca fé. Que isso aqui ó. Que a gente tá vivendo com ele. É isso aqui. E não é isso aqui que ele quer viver com a gente. É. Coisas inimagináveis. E você e eu. Passamos a vida inteira aceitando migalha. Dos outros. Migalha de pai. Migalha de mãe. Migalha de amigos. Migalha de namorado. E a gente acha que Deus vai dar migalha pra gente também. Ele não vai dar migalha. Porque ele quer viver com a gente. Meu Deus. E aí você não o conhece. Você vive de experiência dos outros. Você vive esperando migalha dos outros. E as vezes você fala que Deus não tá te olhando. Que Deus não esqueceu de você. Mas ele tá todo dia esperando você ir lá falar com ele. Todo dia ele te espera no seu quarto. No banheiro. No seu trabalho. Na sala da sua casa. É a gente que tem que dar o primeiro passo. Tomar iniciativa. Não ficar no raso. Perder o controle. Conhecê-lo. Você ama quem você não conhece? Você obedece quem você não conhece? Você entrega a sua vida pra quem você não conhece? Como eu faço pra conhecer? Lendo a palavra. Lendo a Bíblia. Desde o começo. Agora sou eu que tô falando. Eu acho legal a gente ler a Bíblia desde o começo. Pra gente entender como começou o sentimento de Deus. O pensamento dele. O que ele pensava sobre nós. Tudo que foi acontecendo. As várias chances que ele deu pro ser humano. E sinto em te dizer. A última foi Jesus. E quando ele voltar. É uma vez só. Então gente. Deus diz que não tem tempo mais. Chegar da hora de você voltar. Ou se você já tá. De você mergulhar mais fundo. Eu quando comecei a ler a Bíblia. Eu comecei. Eu sou muito complicada pra entender a Bíblia. Tem outras versões mais fáceis. Mas eu sou muito complicada pra entender. E eu já tinha lido Gênesis. E aí eu pedi direcionamento pra uma pastora minha. E ela disse. Dai, ora. Pede discernimento pro Espírito Santo. Pra ele estar com você. Pra ele te abrir os olhos espirituais. Pra que você entenda o que ele quer ministrar em você. E gente. Desde quando eu comecei a ler a Bíblia. Eu sinto o Espírito Santo mais perto. Eu consigo sentir ele falando comigo. Eu já até esqueci do cabelo. Desculpa. Eu sinto ele falando comigo o tempo todo. Eu tenho mais intimidade. Porque eu tô conhecendo Deus de verdade. E desde o momento que eu decidi. Gente, vocês acham que é fácil pra mim? Às vezes eu olho e falo. Gente, parece tão supérfluo. Essa história de. Ai, eu mudo o cabelo. Porque cabelo loiro. Te dá gatilho de vulgaridade. Ai, muda suas roupas. Porque você não é assim. Não é assim que eu te vejo. Eu te vejo como uma princesa. Quero que você se olhe de novo. Como eu te fiz. O cabelo escuro. Pra você entender a sua identidade em mim. Parece tão... Nossa, ela espiritualiza tudo. Mas desde o momento que eu decidi. Beleza. Eu vou aceitar. Gente, vocês acham que tá sendo fácil pra mim? Que foi fácil abandonar o cabelo loiro? Eu amo cabelo loiro. Vocês sabem disso. Vocês acham que tá sendo fácil pra mim? Olhar as roupas lá e falar. Essa eu não posso usar. Tá sendo aos pouquinhos. Só que ao mesmo tempo, esse aos pouquinhos, ele tem pressa, sabe? E eu nem ia gravar esse vídeo. Ele que pediu. Pediu não, ele mandou. Por que você não grava um vídeo? Conversando com elas. Mas eu vou falar o que, Deus? Fala do que você tem vivido. É isso que eu tenho vivido. Pessoas, às vezes, não acreditam na minha transformação. Muitas de vocês que estão aí, estão achando fogo de palha. Eu já tentei várias vezes, né? Até eu, às vezes, acho. É uma briga dentro de mim. Só que é um dia de cada vez. Aí eu obedecer cada comando. E não ter medo, porque a parte mais difícil, ele já fez. É só você se deixar ser usada. Se deixar ser guiada, conhecer. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo no meu cabelo. Eu vou secar agora com o difusor e já volto pra mostrar o resultado. Bu! Olha o tanto de cabelo. Você quer que a blusa preta? Dá ela e encaixa a blusa pra que não dá a aparecer. Tá vendo essa ponta? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei. Calma. Ó, gente, ficou bem soltinho. Maquiadinha agora. Enquanto eu me maquiava, algo veio. Eu lembrei de uma palavra que, uma vez, o meu pastor pregou. E dizia assim, às vezes o espírito tá pronto, mas a carne não. As bênçãos já estão prontas. Mas você não tá pronto pra receber. E... Eu não sei se você já parou pra pensar nisso. Se Deus é um pai de amor, ele é o criador de tudo, ele é perfeito, poderoso. O que ele não pode fazer na sua vida, as vontades que ele tem pra sua vida. Como é que você não... Como você não viveria hoje? Se você estivesse vivendo o que Deus preparou pra você. O espírito tá pronto? A carne não. Todas essas coisas boas, as bênçãos, é como um vinho, né? E Deus não vai derramar o vinho. Essas bênçãos. No seu vaso velho, seu vaso não aguenta. Seu vaso quebra. Então você vai precisar fazer um novo. Ele vai fazer um novo. Então se permita. Se você tá ouvindo até agora, é porque... Era pra você ouvir. Então se permita. A ser quebrado, a se achegar mais. Eu quero orar. Primeira vez. Orando em público, meu Deus. Não ri da minha oração, hein? Se você puder fechar o olho... Não pra não me olhar, é pra fechar o olho mesmo. Porque a gente vai orar, né? Ai, Jesus, como eu te agradeço por esse momento precioso. Nem era pra esse momento estar acontecendo. Nem era pra eu gravar isso. Nem era pra essa pessoa que tá me ouvindo, tá aqui me ouvindo até agora. Mas o Senhor sabe. O Senhor preparou esse momento. Foi o Senhor que preparou tudo isso que a gente tá vivendo. Eu quero te agradecer, Jesus. E pedir pra que o Senhor esteja ao lado dessa pessoa que está ouvindo essa oração. Que o Senhor envia o Seu Espírito Santo. Que dê um abraço, um colo, um aconchego. E que essa palavra venha afirmar no coração, na mente dessa pessoa que está me ouvindo. Durante a semana. E que o Senhor venha ministrar sobre o coração dela, sobre a mente dela, sobre o espírito dela. Tudo isso que eu te peço é em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Beijo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau.